O Moto X é um dos poucos smartphones do mercado a fugir da briga ferrenha entre fabricantes, onde um modelo novo tem que necessariamente chamar atenção por suas especificações. O diferencial dele não é o seu processador, tela ou qualquer item em que estamos acostumados, mas sim sua capacidade de interagir com o usuário. No Brasil, poucos usuários costumam utilizar o Google Now em seu dia-a-dia. Assim como o S-Voice da Samsung ou o Siri do iOS, ele tem funções de assistente pessoal, reconhecendo e executando comandos básicos que facilitam as tarefas. Mas, ao contrário de praticamente qualquer concorrente, não é necessário ativá-lo, já que ele está sempre ligado, mesmo com a tela desligada. Basta dizer, ok, Google Now, e pronto. Quando o Google Now está ativado, é possível ligar para um contato, resolver um problema matemático, pesquisar um caminho até algum lugar com o Google Maps e realizar pesquisas por voz no Google Chrome. O mais interessante é que ele é programado para reconhecer somente o padrão de voz do usuário, então mesmo que outras pessoas tentem acessá-lo, o Moto X só funcionará com a voz do seu dono, isso mesmo em uma sala barulhenta. Dissemos que não são suas especificações que chamam a atenção, certo? Nem por isso elas deixam o usuário na mão. Com um processador Snapdragon S4 Pro com dois núcleos rodando a 1,7 GHz, 2 GB de memória RAM e GPU Adreno 320 Quad-Core, ele mandou bem na hora de lidar com vários aplicativos abertos ao mesmo tempo, rodar os games mais pesados do mercado, reproduzir vídeos em alta resolução, enfim, dar conta de qualquer tarefa que esperaríamos de um modelo top de linha. Além dos dois núcleos do processador e quatro núcleos da GPU, temos ainda mais dois núcleos extras, um dedicado ao reconhecimento de voz e outro de detecção contextual. Basta tocar no aparelho para que ele mostre as horas e as notificações pendentes, por exemplo. O conjunto é conhecido como Motorola X8 e, em nossos testes, vimos que é uma abordagem que ajuda na economia de bateria, fazendo com que, mesmo com 2.000 mAh, o Moto X tenha uma autonomia maior do que a maioria dos modelos top de linha. Ele aguenta tranquilamente um dia e meio com uma única carga e chega a até dois dias de uso leve. As duas câmeras do Moto X também mandaram bem em nossos testes. A traseira de 10 megapixels possui um excelente sensor de luz, gravando vídeos em 1080p com boa qualidade e tirando fotos sem granulações. Ele também é capaz de gravar vídeos em 720p a 60 frames por segundo. Esse é um recurso interessante para quem quer assistir seus vídeos em slow motion. A câmera frontal de 2 megapixels também grava em 1080p e mandou bem na hora de fazer uma videoconferência via Skype. A tela de 4,7 polegadas, resolução 720 x 1280 e tecnologia Super AMOLED também não deixa a desejar. Ela não é excessivamente grande e o Moto X é pouca coisa maior do que um iPhone 5. O Android 4.2.2 roda praticamente sem alterações, trazendo uma experiência muito semelhante à linha Nexus do Google, além de já ter o update prometido pela Motorola. Em relação aos extras, o Moto X não perde para nenhum modelo top de linha do mercado. Ele traz suporte à rede 4G brasileira, suporte ao padrão de rede AC, disponível somente em roteadores mais avançados, Bluetooth 4.0, GPS com A-GPS e GLONASS, DLNA, MHL e praticamente qualquer recurso que o usuário necessite. O único ponto que sentimos falta é o suporte a cartões microSD, pois mesmo com 16 GB de memória interna, esse espaço é facilmente preenchido por fotos, músicas e vídeos. O Motorola Moto X pode ser encontrado no mercado brasileiro por cerca de R$ 1.350, trazendo um excelente conjunto de recursos pelo valor investido. Infelizmente, não teremos a tão desejada customização de fábrica do Motomaker por aqui. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, o Motomaker permite personalizar todos os aspectos do aparelho com várias cores e detalhes, mas aqui no Brasil só é possível encontrá-lo nas cores preta e branca. Se gostou do vídeo, curta aqui embaixo e assine o nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo aqui para você. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.